e agora eu quero conhecer um pouco da história desse grande amigo aí conta para nós aí como foi o teu começo aí para gente ficar conhecendo mais aí desse grande amigo aí na verdade eu sempre gostei muito de pássaros desde pequeno sempre gostei demais demais teve uma época que eu tinha um casal de cada curió não tinha naquela época tinha azulão canário da terra pinta-silvo cardial e aí na sequência eu fui induzido pelo companheiro para criar tarim tarim que é o tarim da Venezuela aquele que o pessoal gosta demais né e passado um tempo alguém me fez uma proposta que queria comprar o meu plantel de tarim e por intermédio do Telmo que é um grande amigo meu grande parceiro aqui de Porto Alegre também é criador de curió então eu iniciei com a criação de curió isso tem uns 15 anos e as minhas primeiras fêmeas que chegaram chegaram do Danilo lá de Santo Anjo que é um criador muito respeitado no meio que tem uma genética realmente diferenciada e aí atrás você está vendo aí um pequeno que foi o meu primeiro galador meu primeiro curió que na verdade foi para ali onde começou tudo né então eu venho desenvolvendo essa genética que eu acredito que eu acredito muito no resultado e acredito demais também que todos eles têm que ser muito bem cuidado e muito bem tratado e a cada dia uma alegria cada dia uma emoção hoje graças a Deus eu tenho um plantel um plantel assim que eu gostaria de ter alcançado e eu alcancei né plantel de galadores plantel de matrizes essa é minha história é curió para mim hoje eu te diria que é muito importante passei pelo período de de saúde muito grande agora recentemente e os conselhos que meu cardiologista que deu foi que eu deveria me dedicar mais aos curiosos trabalhar menos e me dedicar mais aos curiosos porque realmente eles vão te dar uma vida mais mais bom foi esse o recado do meu cardiologista e é bom obedecê-lo né deixa eu te perguntar uma coisa rapaz